É rapaziada, bora abastecer o polão que tá na reserva cara, vamos fazer mais um vídeo indo abastecer, faz mó tempo que a gente não faz esse vídeo indo abastecer, reservona cantando, ó, se liga reservona, aí onde tá o ponteiro lá, cê é louco filho E rapaziada, chegou um produto pra gente aqui, ó, muito top, um adesivo oficial do canal que a gente vai colocar no lugar desse adesivo aqui, rapaziada, ó, um adesivo oficial do canal, cara, tá nas minhas mãos, chegou, eu acho que amanhã eu vou gravar esse vídeo aqui colocando na frente do carro, vai sair tudo, mano, tá vindo um projetinho brabo, rapaziada, não perde não, que esse adesivo amanhã vou arrancar ele e vai vir um, mano, não vou falar, mano, vou mostrar só um spoiler Esse spoiler aqui do adesivo, pra vocês verem como que é, ele é preto fosco e, mano, tá escrito o nome do meu canal aqui, mano, nossa, ô, projetinho brabo, rapaziada, vocês vão curtir demais, vocês que estão acompanhando o canal há um tempo já Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo começando um vídeo pesado na área, tamo indo abastecer o polão, né, mano, vamos colocar uns 40 contas aí, ó, os únicos 40 contas que a gente tem, né, Vamos ver aqui, tá uns 40 contas certinho aqui, os 40, então aqui vai pro combustível do polão, né, 40, né, combustível aí E, rapaziada, tamo com o projetinho brabo aqui na frente do polo, cara, nossa, a gente fez um adesivo monstro pra colocar no lugar desse aqui, ó, em cima aqui, rapaziada Vamos colocar esse daqui, ó, que eu falei no início do vídeo aí pra vocês, vamos colocar esse adesivo aqui, cara, tá escrito o nome do canal aqui dentro E vocês vão ver como que vai ficar, o resultado vai vir brabo, você que tá acompanhando o canal há um tempo, cara, fizemos adesivo do canal, primeiro adesivo do canal pro carro, cara Nossa, oficial, rapaziada, oficialzão, adesivão brabo, eu já abri, mano, muito brabo, de verdade, amanhã na minha folga eu vou gravar aí tudo pra vocês Vou colocar aqui, vou ter que tirar esse adesivo aqui primeiro, vai dar um trampo, mas vai sair, rapaziada, vamos acompanhando E é isso aí, mano, acreditando no sonho sempre, correndo atrás, batalhando e conquistando Bora pro posto aí, colocar uns 40 contas de combustível, né, mano, porque a gente tem que trampar, tá na pura reserva Mas é isso aí, rapaziada, vamos acompanhando, espero que vocês curtam a posição Tamo voltando com a posição da câmera das antigas, né, mano, que a gente gravava sempre assim E é isso aí, mano, vamos fortalecendo E aí, rapaziada, bora abastecer o polão, cara, que tá precisando, pura reserva, tá na reservona da reserva E é isso aí, mano, vamos fortalecendo a gente nessa caminhada amostra Tamo rumo a 15 mil inscritos, falta pouco pra gente bater essa meta dos 15 mil inscritos E a gente vai bater se Deus quiser Tô ralando pra isso, né E tamo indo abastecer o polo, cara Fazia mó tempo que a gente não gravava vídeo desse jeito Indo abastecer o carro, né Lembrou das antigas aí que a gente gravava aí Indo abastecer o Voyage, o Quadrado Vamos que a vida evolui, né, cara Quando a gente acredita e corre atrás Quem diria que um dia a gente ia estar num Polo 2008 Sedanzão, brabo, meu sonho, né, mano Indo abastecer ele Antes era só o Voyaginho, colocava os únicos dezão que eu tinha no bolso Porque eu tava desempregado, passando por uma situação difícil na vida, mano Colocando sempre o dezão que eu tinha Pra gravar os vídeos E hoje a gente tá bem, cara Graças a Deus aí, mano Batalhando sempre E a gente tá bem, cara Tá bem aí pra ter as coisas Tá bom pra abastecer Tenho dinheiro pra abastecer, entendeu Mas antes não era assim, cara Antes era difícil pra caramba Era sofrido demais, cara Nossa Mas O Voyaginho me fortaleceu demais, cara Pena que ele tá parado por um tempo aí Tá na garagem Não tem nada com problema, rapaziada Tá inteirão Só que Só que a gente parou ele um pouco na garagem aí, né, cara Pra Porque eu tava com pensamento de vender ele também Então ele tá parado na garagem Mas tá filezão Fiz muita coisa nele O carrinho tá bravo, rapaziada Tá bravo Mas Vamos lá abastecer os 40 contas aí de álcool Eu mando mais no álcool com o Polo Porque a gasolina tá um pouco caro, mano Tá quase Na verdade tá esse valor, né, mano Tem posto aí que tá Passando Você é louco, mano Imagina Chegando aí no posto aí Temos aqui umas 40 Daquele naipe, daquele jeito Aqui o álcool tá 4,29 Nossa, cara Como que subiu o álcool, velho 4,29, rapaziada A gasolina tá 5,49 Mano do céu Nossa, cara Tá caro pra caramba Aqui nesse posto Quanto que tá na sua city aí, rapaziada Fala pra mim Oi, tudo bom? Boa tarde Você coloca os 40 contas de álcool pra mim? É, rapaziada Ela tem família lá no México Obrigado, hein É, rapaziada Colocamos aí uns 40 contas de álcool Nossa, nem vi quanto que deu Mas não deu nada, rapaziada Nada Sabe o que é nada de nada? Mano, combustível tá muito caro, mano Dá pra... Nossa, é louco Se continuar desse jeito aí, velho Não sei onde eu vou parar, não Boa falência, cara Eu acho que devia parar todo mundo, cara Fazer uma... Fazer uma manifestação contra isso, né, cara Onde já se viu O litro de álcool quase 5 reais, cara Aí não dá, mano Aí desanima a gente, né A gente que é trabalhador Que ganha pouco, mano Desanima pra caramba Imagina aí Você que... Eu que trabalho no mercado lá, mano Ganha pouco Ficar colocando combustível Pra ir trabalhar, mano Não vai sobrar salário pra gente, cara Nossa, complicado, hein, rapaziada Complicado demais Desanimador, cara Desanimador O Brasil tá cada vez desanimador, velho Isso é que tá acontecendo Né, cara Mas... Fazer o quê? Muitos vai lá e não... É que nem carro Lançamento de carro Lança o carro Nada a ver aí Que nem o Gol G9 Eu acho que é G8 Alguma coisa assim O Gol novo Que eu sou Mano, 100 mil reais Você é louco? Um Gol? Ah, não Os caras estão de brincadeira O... Sabe qual que é o complicado disso? É que tem cara que vai lá e compra, mano Tem cara que vai lá e paga Você que 100 mil reais, cara Você ia comprar um Gol? Você ia comprar uma Audi? Ou um Jetão, mano Nossa, você é louco O preço de... O preço de 100 mil reais Dá pra você comprar dois Jetta, velho Você é louco É muito... Você é louco Não dá Não dá, cara Você acha que eu vou pagar num Gol? Num Gol, cara Um Gol, 100 mil reais Você é louco? O cara tá muito louco, mano Não sei o que tá acontecendo, não Enquanto lá nos Estados Unidos Lá um Camaro É mais barato que um Gol Aqui no Brasil Onde assim... Nossa, cara É um negócio que deixa você brabo, né? Se você for parar pra pensar Mesmo assim Você fica louco da vida, cara Louco da vida É, rapaziada Tá vindo muito projetão aí pro Polo Né? Muito projeto brabo, cara Vocês vão curtir pra caramba Logo, logo Os lançamentos Tá chegando Amanhã eu vou colar um adesivo aqui na... Um adesivo oficial do canal Aqui no para-brisa do Polo na frente Cara, vai ficar muito brabo demais Você é louco Eu não vejo a hora, mano Tá colando esse adesivão aí Chave do bagulho Eu quero ver como vai ficar, cara Vai dar um trampo Mas não vai fazer Não vai se jogar, pô Não vai se jogar nesse projeto, mano Tá ligado? Já já a gente tem que ir pra guerra Pro trampo, né, mano? Pode parar Gente, tamo sempre na luta aí Batalhando Mano, tamo rumo a 15 mil inscritos, cara Nossa, você é louco Ultimamente o canal tá aí Tá bem embalado Tá indo bem até Tá acontecendo tudo Tudo que eu sempre sonhei Obrigado mesmo de coração Pessoal que tá sempre fortalecendo no canal aí Deixando o like Se inscrevendo, ativando o sininho Falta pouco pra chegar aos 15 mil inscritos E a gente vai chegar Se Deus quiser a gente vai batalhar Vai chegar lá em cima no topo ainda Pode descrever isso Vou ralar, mano Ralar E você tá ligado que eu tô 5 anos aí, mano Na ralação mesmo Dormindo 4 horas da manhã Editando vídeo aí Correndo atrás dos vídeos Pra quem não sabe é o trampo de mercado Então minha vida é correria demais Só que a gente que tem uma meta Na vida A gente tem que lutar, mano E eu tô lutando Tudo que tá acontecendo O resultado que eu tô colhendo hoje em dia É fruto do que eu Do que eu plantei Do que eu tô plantando, né É que nem aquilo, cara Você planta Você planta morango Você vai colher morango, mano Se você plantar espinho Você vai colher espinho Então É Os seus resultados Vêm pelo que você faz Pelo que você planta Pelo seu trabalho Entendeu? Você que faz seu futuro, mano Você que faz sua trajetória Você que faz sua vida Sua rotina É você, mano Depende de tudo de você Você tem um sonho De abrir um canal no YouTube Você tem um sonho De ser streamer Você tem um sonho De ser alguém na vida De ser um policial Ser um Engenheiro Um médico Mano Basta você plantar isso Basta você colher Você correr atrás, mano Estudar E alcançar seus objetivos, mano Tá ligado? Quem diria que eu ia estar aqui hoje Assim, mano Tá bem, mano Tendo dinheiro pra abastecer meu carro Tendo dinheiro pra comprar minhas coisas Entendeu? Quem diria, mano Há pouco tempo aí Há uns tempos atrás Eu tava desempregado Desempregado Só tinha dezão na carteira Pra colocar o álcool Pra gravar o vídeo pra galera Olha hoje, cara Então a vida dá a volta, mano Não Você conhece alguém, mano Que tá nessa batalha aí Acredite nela, mano Porque As pessoas As pessoas surpreendem, mano A mulherzinha ali olhou com a cara de bosta pra nós Por isso que o Brasil tá assim, mano Tá ligado? As pessoas não querem Não pode ver um moleque do ovo dentro de um carro Que as pessoas já julgam, mano Acho que é bandido Acho que é robô Acho que é traficante Acho que tá Não é, mano Tá ligado? As pessoas são assim, mano Por isso que o Brasil tá desse jeito aí, ó O Brasil tá piorando cada vez mais Por causa disso Por causa das pessoas, mano O brasileiro quer passar uma perna no outro, mano Não quer ganhar em cima do outro Tá ligado? Ninguém quer ver eu ser melhor do que ele Entendeu? Por isso que o Brasil tá desse jeito, cara População aí toda deslundida Vindo cada vez a pior Por causa disso, mano Por causa disso Mas deixa o pessoal achar o que for, mano Continuando a batalha A humildade sempre Batalhando sempre Né? A gente vai chegar, cara Se Deus quiser Aí na luta E é nóis, mano A paretezinha do mano tá chave ali, filho Top Rebaixada É, mano Vamos fortalecendo aí nos vídeos Sempre, né? E a gente vai continuando aí Trazendo os vídeos aí pesados pra vocês Obrigado por tudo mesmo Pelo de coração aí Pela Pela força que vocês estão dando aí no canal Né? Sempre Isso aí é uma É um apoio aí pra gente continuar sempre Não desistir Porque não é fácil não, cara Não é fácil não Falar pra vocês Nada é fácil nessa vida, na verdade, né, rapaziada? Mas Tamo na batalha Se Deus quiser, mano Eu vou melhorar mais isso aqui Vou alugar outros tipos de carro Pegar outros tipos de carro É que não deu ainda Não tá Não tá dando ainda, rapaziada Atrapalhando direto Mas Deus vai abençoar a gente A gente vai conseguir muita coisa ainda Pode anotar isso aí Demorou? Então tamo junto, rapaziada Obrigado por tudo Compartilha o máximo os vídeos aí Relembrar um pouco o passado aí Que a gente ia abastecer Né? E é isso aí, mano Tamo juntão E é isso aí, rapaziada Fortalece demais Tamo junto É nóis E fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí